Queremos que a Marta fale um bocadinho sobre a ECT. Eu sei que teve cá há pouco tempo, falou connosco, mas é sempre bom nós recordarmos que vocês fazem um projeto fantástico. Como é que começou a ECT? Então, a ECT começou com um grupo de jovens que tinham muitos sonhos, em 2007, que já tinham tido experiências de voluntariado internacional e tinham algumas perguntas e insatisfações nestas experiências que tinham. Achavam primeiro que estas experiências de voluntariado não eram para toda a gente, não estavam acessíveis a todos. E, por outro lado, também ao longo do tempo foram sentindo que havia falta de preparação para as pessoas que iam fazer voluntariado. Porque muitas das vezes nós temos esta vontade de querer mudar o mundo, de querer fazer estas experiências, ir para fora, e esquecemos muitas das vezes que vamos trabalhar com públicos que podem ser mais vulneráveis, que pode ser muito difícil de gerir as emoções e as expectativas e sentiram que era necessário fazer diferente. E assim surgiu com um grupo de amigos, jovens, estudantes, na altura, que criaram uma associação com este sonho de criar changemakers, estes agentes de mudança. E começou depois com um grupo de voluntariado internacional. Na altura, juntavam-se jovens e estudantes universitários por toda a parte e juntos faziam uma agressão de fundos para depois irem para São Tomé. Depois fomos também nos apercebendo, eu não neste caso, não estava na altura, mas fomos nos apercebendo que era preciso mais, era preciso capacitar mais, não só as formações ou as sessões de formação que fazíamos, mas era preciso empoderar mais as pessoas. E nós tentamos sempre ver as coisas a raiz do problema, não é? Muitas vezes aquilo que se vê de fora parece que é o problema, mas há muitas coisas por detrás que são precisas de ser resolvidas. E foi aí que também começou este desejo de empoderar as pessoas que têm o sonho de fazer esta mudança. Porque o nosso objetivo é replicar essa mudança. E se a pessoa for empoderada, da melhor forma, se fizer também um trabalho voluntário que vá ao encontro das suas competências e dos seus interesses, vai ter um resultado melhor. Portanto, a questão das motivações, que muitas vezes se diz que é um trabalho altruísta e que o voluntariado deve ser feito de uma forma altruísta, nós não estamos totalmente de acordo com isso. A motivação é importante, é preciso que tenhamos uma motivação. Claro que há motivações que podem nos parecer à partida menos boas, mas é importante trabalhá-las. Ou seja, nós devemos ter consciência das nossas motivações pessoais e trabalhá-las. E nós fazemos muito isso, fazemos esse trabalho das motivações pessoais e ao mesmo tempo empoderamos as pessoas através dos nossos projetos. Um deles é o Spirit Impact, que é uma formação em empreendedorismo e intervenção social. O nosso objetivo é, no fundo, criar este changemakers através de um processo de transformação. Ou seja, a pessoa tem esta vontade, este sonho, entra num processo de transformação que é momentos de inspiração, conhece empreendedores sociais, conhece changemakers, depois constrói o seu próprio projeto através da sua área de interesse ou de competência. Imaginamos ter uma paixão pela dança, mas apesar de trabalharem na área de recursos humanos, têm uma paixão pela dança e gostavam muito de trabalhar, desenvolver competências pessoais e sociais através da dança. Podem construir esse projeto, podem conhecer outras pessoas e construir um projeto em conjunto, aprendem todas as ferramentas técnicas de empreendedorismo e intervenção social e, no final, vão testar um piloto, um projeto piloto em São Tomé. Portanto, este projeto é desenhado e tem em conta problemas sociais que estão em São Tomé, neste caso o Spirit Impact, como está construído. Vão seis semanas para terreno fazer o piloto, uma forma de poderem testar o projeto e perceberem também as suas limitações, perceber o que é que é importante e o que é que o público-alvo realmente necessita. E depois, a partir daqui, digamos que termina o processo de construção do changemaker com as competências que nós achamos essenciais, a criatividade, a proatividade, o idealismo, a colaboração e... Agora está-me a faltar aqui uma. Colaboração para a atividade, resiliência e idealismo. E... É sério, é sério. Não é sério, é sério. Para viver-se. Não. Pronto, estas competências aqui do changemaker que são empoderadas e que nós acreditamos que são competências para a vida, não é? Não é só em termos pessoais, mas também no trabalho. São competências que nós precisamos para a nossa vida e que nós acreditamos que nos ajudam a crescer. Depois deste changemaker empoderado, esta pessoa depois pode fazer o que quiser. No fundo, a nossa ideia é que replica a mudança. A pessoa pode continuar o seu projeto, se quiser. E aqui depois temos o caso do Pedro, que poderá falar, que continuou o seu projeto e alavancou o projeto. Portanto, nós damos esse apoio também, apoio institucional. E depois há esse crescimento do projeto que pode alavancar. E temos projetos que neste momento já são associações ou que já se desenvolveram a outro nível. E depois temos pessoas que podem continuar o seu trabalho na sua empresa, na parte de responsabilidade social. Podem ter um papel mais ativo na sociedade. Podem ser voluntários de outras organizações. O nosso objetivo é deixar aqui o bichinho para terem um papel mais ativo na sociedade. Um papel mais ativo civicamente. E gerarem a mudança. Claro. Muito bom. E lá está. É uma coisa que eu achei muito interessante nesta associação. que, e a Marta falou acerca disso, o vosso objetivo não é só promover uma experiência ou fazer uma ajuda, às vezes, trimestral, no máximo, e depois voltam e as pessoas ficam dependendo da ajuda novamente. Vocês mesmos tentam empoderar, capacitar pessoas, desenvolver projetos que venham rumo às necessidades do povo de Santo Mé. Certo? E com isso vocês já tiveram até bastante experiência agradável. Às vezes, eu me lembro de um senhor que era surdo e ele desenvolveu um projeto em Santo Mé para ajudar as crianças e outras pessoas que precisavam de aprender, mas que não têm o seu sentido auditivo a funcionar. E até hoje, passado já mais de dois anos, se não me engano, está com esse projeto. Sim. O Sebastião, em 2017, fez a experiência do Spirit. Começou a desenvolver o projeto nesta área. Percebeu também que era uma área de paixão. Portanto, muitas vezes também acontece. Às vezes temos estes problemas sociais e aquilo que nós queremos desenvolver muitas das vezes está ligado a interesses pessoais e paixões nossas, não é? E, neste caso, o Sebastião conhecia muito bem esta dor de perto e teve também a oportunidade sempre de poder de fazer, continuam os seus estudos, conseguiu formar-se, sempre lutou muito pelos seus sonhos e teve essa oportunidade e esses acessos. e sentiu que podia ter um papel diferente também e dar oportunidade a outras pessoas. E quando chegou a São Tomé, percebeu realmente que tinha muitas competências que seriam muito úteis para a população e teve a capacitar professores, teve a capacitar pais, teve a capacitar crianças e mudou muito também a visão de como estas crianças não deveriam estar excluídas da sociedade e devem ser integradas. e depois esteve lá cerca de dois anos quase e regressou e neste momento está a trabalhar também com a Católica, com a Universidade Católica e a desenvolver, a continuar a desenvolver projetos nesta área e vai continuar a crescer e pronto, é muito bom ver também que aquilo que lhe interessa e a sua paixão está a ter também frutos e está a ter resultados. Espetacular. E Pedro, como é que conheceu a UEC? Você fez parte de uma destas experiências que é Spirit Impact. Exatamente. Conheci a UEC na mesma altura que a Marta. Exatamente. Porque nós fizemos os dois o Spirit em 2017 onde lá está que ainda estámos para fazer esta formação de empreendedorismo social e depois construí o nosso projeto e ir para São Tomé e em 2017 fui eu mais o meu grupo que é o Boa Energia e depois a Marta também estava com outro projeto e acabou depois de ficar pela UEC a nível da direcção. Ou este também faz parte de... A Marta faz, eu participo. Não faço parte da direcção mas sou associado. Mas como é que foi a experiência também fazer parte de um projeto voluntariado sobretudo em São Tomé que já ouvi dizer que é uma terra lindíssima tem um povo fantástico. Sim, lá está. O UEC destaca-se pelo facto de nos dar oportunidade de nós fazermos o nosso próprio projeto. Eu acho que eu na altura senti que queria fazer alguma coisa a nível de voluntariado queria ir para um país em desenvolvimento seja em África ou onde fosse e estava à procura de um desafio. Mas sempre me chateou um pouco de ir para projetos que já insistiam porque eu sou de gestão e normalmente estamos a falar sempre de projetos a nível da educação a nível da alimentação e apesar de existem sempre essas necessidades não estou a dizer que não mas nunca foi algo que eu senti se fosse uma mais-valia. e quando eu descubro a UEC e vejo que há a oportunidade de fazer o meu próprio projeto eu acabei por não fazer o meu projeto acabei por ingressar num projeto que já vinha em 2016 mas percebi que fazia sentido que ia entrar numa área porque o nosso projeto era era e é. Nós pegamos São Tomé tem a floresta, não é? Estamos a falar quase 70% da área de São Tomé é floresta e é dos poucos países do mundo que tem uma floresta primária ainda além da Amazónia que é algo extraordinário. E o que acontece é a população vive da floresta vive das árvores portanto as casas são feitas de madeira a mobília é feita de madeira tudo é feito de madeira mas também o carvão e o carvão representa 60% do consumo energético que existe em São Tomé para cozinhar e tudo mais. O que acontece? Existe abate de árvores para a produção de madeira e existe também abate de árvores para a produção de carvão. Estamos a abater duas vezes as árvores. O que é que nós fazemos? Nós queremos é as árvores existe um controle ou para o abate das árvores para a nível de casas e carpinteria o Estado consegue regular isso mas a nível do carvão não existe essa regulamentação então o que nós fazemos é utilizar a serradura que é a produção que é feita pelas casas móveis existe aquela serradura fazer bricates para eles utilizarem em vez do carvão os bricates é tal e igual como o carvão nós temos uma máquina compactamos aquilo com água e depois faz uma espécie de um pronto chama-se bricates como é que é te explicar tipo não sei se tem ideia nós já chegamos a ver aqui da outra vez no programa vamos ver aqui no vídeo uma espécie de bolachas que arde e faz toda a função igual ao carvão e isto estamos a dar oportunidade é a chamada economia circular em vez de termos dois círculos abate de árvores não temos um círculo onde é abate de árvores e conseguimos dar a regeneração suficiente para as árvores depois crescerem isso tudo porque o grande problema é haver um abate discriminado de árvores e estamos a falar por exemplo do Parque Obo que é o parque temos a Ilha do Príncipe e a Ilha de São Tomé o Príncipe é como é reserva natural é muito mais protegido mas São Tomé não é considerado reserva natural e tem o Parque Obo que cada vez todos os anos vai diminuindo mais a sua área devido ao abate que existe todos os anos com a produção então o nosso objetivo nós identificámos este problema esta necessidade que era o crescente aumento da desflorestação e dos parques ambientais mudar isto quando apresentam este projeto em 2017 já tinha estado em prática em 2016 e era uma parte mais de ok nós queremos continuar este projeto faz sentido é preciso uma área mais de gestão de estratégia e foi aí que eu entrei porque eu estava nessa área e até aproveitei e peguei neste projeto para fazer a minha tese de mestrado basicamente a UECD aparece numa altura que foi quase a junção dos dois sonhos queria fazer o mestrado porque a minha vida mudou e eu basicamente a partir daí comecei a trabalhar para a UECD e para a Boa Energia e foi passando também inclusivamente um ano por isso acho que a UECD dá essa oportunidade de nós conseguirmos construir o nosso sonho ou aquilo que nós queremos fazer como dentro do voluntariado mas à nossa maneira e pronto acho que é isso que eu gosto mais de ver e com consciência porque é este empoderar que é neste caso o Pedro e pronto eu consigo aqui ver a mudança porque estive com ele em 2017 e é muito giro ver este processo de mudança que acontece porque uma pessoa de gestão nós muitas vezes temos esta ideia e na área social então é que a gestão é tão necessária e a economia é tão necessária na área social e o Pedro foi para esta experiência e eu nunca diria que terminasse o percurso como está a fazer agora esta experiência para ele depois acabou por desenvolver a sua tese nesta área sabe imenso como puderam ver sobre a questão ambiental de São Tomé foi viver depois para São Tomé esteve lá quase um ano a desenvolver o projeto estão agora noutra fase do projeto e pronto e o percurso dele mudou completamente e isso é muito giro de vermos até pronto é giro ver o percurso a mudar mas também a giro ver as pessoas continuarem a crescer é um verdadeiro world changer e uma coisa que também acho muito interessante que é importante realçar não só tem a oportunidade de fazer um bem tão tremendo para São Tomé como também tem uma oportunidade de viver uma experiência única e criam-se amizades muito sadias porque até tem aquela brincadeira que o Pedro é conhecido para si como Otávio se o Pedro não se importar eu posso contar se ele não se importar eu posso contar estava muito sério eu ficava desconfiado não vou falar criam-se dinâmicas muito interessantes porque lá está nós não vamos sozinhos para terreno esta experiência é vivenda em grupo e mesmo projetos que eu não tinha o mesmo projeto que o Pedro na altura que estava a desenvolver e criam-se amizades porque estamos dentro de todos da mesma casa a partilhar dificuldades do projeto a partilhar dramas porque não nos conseguimos aturar uns aos outros já depois temos uma coordenadora de terreno que tem que gerir todas estas emoções e tudo o que se está a passar e depois é tudo aquilo que estamos a viver depois cá fora porque é todo um outro mundo para nós toda uma outra realidade que para uns pode ser um choque cultural para outros pode ser sei lá eu por exemplo eu senti que estava noutra dimensão noutro espaço que o tempo tinha parado e que era uma coisa que nunca tinha vivido o tempo aqui parou e parece que está tudo bem e que as coisas todas se resolvem e tudo se faz o leve leve de São Tomé e era mesmo leve leve não havia aquela ansiedade ah este problema havia-se ah não conseguimos as pessoas não apareceram não apareceram na formação não conseguimos fazer passado uma hora as coisas já estavam a ser resolvidas e era é também viver a cultura e aquilo que nos traz e que nos ensina também a população e isso é muito bonito de ver tudo aquilo que acontece e por isso é que transforma tantas pessoas porque é o conviver não é fazer termos as nossas dinâmicas da casa depois fazermos projetos termos os projetos com a população fazermos tudo isto é todo um processo de crescimento e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri